O candidato a prefeito Patrus Dananias resolveu dizer que é o cara quando o assunto é juventude. Pelo jeito, ele deve ter no seu currículo alguma ação que justifique esse discurso. Será que isso é verdade? Durante sua última campanha para prefeito em 1992, Patrus prometeu que resolveria a questão das crianças que moravam nas ruas da capital mineira. Isso não aconteceu e, pelo visto, se agravou. Outra mentira que está no programa de TV do Patrus é que ele está com a galera do hip-hop. E o pior, que o hip-hop está com ele. Bom, eu sou atuante na cultura hip-hop há 25 anos e não estou com ele. Conversei com diversas lideranças da cidade, b-boys, grafiteiros, DJs e MCs, que também não estão com Patrus. Existem alguns que apoiam sua candidatura, assim como muitos outros apoiam Márcio. Mas o que mais me surpreende é o fato de que até os organizadores do evento em que ele fez sua filmagem dizem em nota oficial em seu perfil de Facebook que não apoiam nenhum candidato. Vestir a camisa. Abraçar pessoas. Colher a imagem de dois ou três que o apoiam, sem consultar os militantes do movimento que estão nos trabalhos socioculturais nas favelas, por exemplo, não são dados suficientes para dizer em um programa de TV que todo o movimento está unido em torno de sua candidatura. Quando o assunto é acesso ao transporte, Patrus Ananias foi implacável e vetou o meio passe estudantil. Desde 1992, os movimentos estudantis vêm reivindicando esse direito, que só foi concedido agora, em 2012, na atual gestão. Além de não assistir os jovens que mais precisavam, Patrus negou a meia entrada em eventos culturais, fato no mínimo curioso para quem defende a democratização da cultura hoje em dia. Outra matéria mostra que, ao longo da gestão do PT, a juventude não encontrava muitas opções de lazer na capital, restando apenas estabelecimentos comerciais. Dá para entender? Como alguém que tem na biografia descuidos tão sérios com os jovens pode se julgar no direito de defendê-los agora? É, se tem algo que não pode ser deixado de lado em eleição, é a coerência.